Olá, lobos e lobas, lobitos e loberti. Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Mundo da Loba. Espero que estejam todos bem e que seu dia seja muito, muito abençoado por Deus. Hoje vamos falar dos fogos de artifício, o sofrimento dos nossos animais, seja cachorro, gato ou outros animais de estimação. Quem tem um animal de estimação, como aqui em casa nós temos dois, eles morrem de medo dos fogos. Basta começar os estouros para que eles corram desesperados para se esconder de um lado para o outro. Aqui em casa, os dois, a Marley, já nos primeiros anos ela se escondia. Mas no decorrer dos anos, e com o auxílio do veterinário, ela, ele nos instruindo, né? Ela parou, né? Começou a ficar mais tranquila. E hoje ela nem liga mais, né? Fica tranquilona e até vai sair lá fora no quintal para comemorar na hora dos estouros dos fogos, né? Enquanto a partida, o nosso rat, né? Que é o nosso machinho, ele corre desesperado, né? E se esconde debaixo dos móveis, treme, treme muito. Ficamos muito preocupados em vê-lo assim. É desesperador de ver como ele fica tremendo. Ele parece que vai dar um impacto, né? É muito triste ver ele assim. Porque por esse motivo, nós nem saímos de casa, né? Quando tem as comemorações de finais de ano. Porque temos medo de voltar e tem uma tristeza, né? Ver acontecer algo como muitas famílias já pegou, né? Voltando para casa e seus filhotes estarem mortos, né? Com medo, com susto, né? Com ele, com o Rátio, fizemos de tudo o que o veterinário nos instruiu. Então, ensinando desde bebezinhos, né? Pois temos os dois desde criança. E tentamos instruí-los desde pequeno, acostumá-los com o barulho. Mas o Rátio não tem jeito. A gente faz de tudo, mas ele não tem jeito, né? O veterinário ensina, instrui o seguinte. Acostumá-los, os nossos pets, os nossos bichinhos de estimação, com diversos barulhos que vão ter, que eles vão ter durante a vida, né? Fogos de artifício, trombões e estruvas, né? O Rátio também, morde medo de trombão. E não abraçar ou mimar no momento do medo. Por quê? Eles têm nós, os seus donos, como espelho. E o ato de abraçá-los, né? Ou mimar, passa para ele a impressão de medo. Porque nós também estamos com medo. É da nossa parte também. Então, isso não é bom para eles. Então, na hora que eles estiverem correndo, deixa eles correm, se esconderem, mas fique por perto, né? Associe o som dos fogos com algo que ele goste. Comece a aumentar o som ao longo do dia, bem alto, né? Aqui em casa nós fazemos isso. Quando começam os fogos, aumenta o som, né? Para inibir um pouco o barulho dos fogos, dos artifícios. É uma dica boa, tá? Fique perto dele e evite deixá-lo sozinho. Porque se deixar o Rátio aqui sozinho, ele corre para um canto para o outro. E se tiver o portão aberto, ele corre para a rua. Desesperado, achando que vai encontrar socorro, né? E também coloque algodão no ouvido deles. É um tuxinho. Não enfia muito lá dentro. Pode colocar. Aqui o Rátio também não tem como colocar. Ele tira. Tem a técnica também de amarrar uma faixa, né? Mas aqui também não tem resultado. Ele tira também, tá? Procure saber sobre essa técnica aí da faixa, que também tranquiliza o seu filhotinho aí. Tá? Procure informação para o seu veterinário sobre essa técnica, que ele vai le instruir. E não pegue ele no colo, mesmo que eles peçam, né? Pois fazendo isso, demonstrará que ele está em perigo. E ele não está em perigo. Ele está junto com vocês. Vamos deixar ele longe, né? Fique sempre perto. Ficará atento com as refeições de ano novo, né? Fazem mal aos seus pets, aos nossos pets. E tem familiares que vêm, né? E não pode dar ou jogar. E às vezes eles jogam, né? Não com maldade. Mas às vezes eles jogam alguma coisa no chão e eles podem pegar. Ficará atento também a bebidas, como champanhe, né? Estoura, né? Que tem álcool, não tem álcool. Dei cai no chão, eles vão alambi e eles vão passar mal, né? Isso não é comida nem bebida para eles. É decoração. Chama muito a atenção dos nossos peludos. Tomem cuidado, né? Aqui o rato não pode colocar a água de Natal baixinha, que ele arranca todas as bolas, faz uma festa. Se sair, deixe ele solto. Não deixe o seu cachorro amarrado na corrente ou com a poleira, que eles podem se importar na hora dos povos assustados, né? E calmantes e tranquilizantes, cuidado, né? Tem pessoas que optam por isso, né? Mas tomem cuidado, porque eu não dou para os meus. O uso indeníduo, né? Pode até levar o seu bichinho a óbito. Toma cuidado com isso daí, que é um veneno. Então, tome cuidado, pois não tem jeito, né? Tradição de fim de ano, jogos também, futebol. As pessoas não vão parar porque eu ou você tem um bichinho de estimação. E vão continuar, né? Então, espero que nossas dicas de hoje ajude você com seus bichinhos aí na sua casa. Porque eu chamo os meus de bichinho, não chamo eles de animal. Porque animal virou, foi um ser humano, né? Que maltrata, que mata, que joga fogos nos bichinhos que moram na rua. Um absurdo. Outro dia eu soube que em um colocaram um fogos dentro de uma carne moída e deu para um cachorro. Você imagina como a bocinha do bichinho ficou na rua, né? Muita maldade, né? O povo faz, né? Quem mora, os bichinhos que moram na rua. As pessoas não estão nem aí. Jogam fogos e perto de hospitais também, né? Fica a dica, né? Tem muitas pessoas lá doentes, internadas na UTI. E as pessoas soltam fogos, não estão nem aí, né? Comente se gostou, se não gostou. Está na descrição, nas nossas redes sociais, né? Tudo o que falamos hoje aqui. Espero que vocês no próximo vídeo, que o tema será câncer de pele, né? Sobre o mês laranja, né? Agradecemos a todos os inscritos no nosso canal. Deixe seu like, seu joinha aí. Aperte o sininho de notificação para você poder receber os nossos novos temas, nossos vídeos, né? Compartilhe com seus amigos e familiares. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Será um prazer em ter vocês aqui. Nos ajude a crescer, né? Venha para o mundo da louva, né? Quero, neste vídeo, que sempre postamos todas as sextas-feiras, já deixar para todos os lobos, lobas, lobitos e lobetes, a nossa mensagem de Natal, né? E de todos que fazem parte dessa equipe aqui do canal da Valesca Loba, tá? Se não fossem eles, eu não conseguiria fazer nada sozinho, né? Um canal família. Que a magia desta época se espalhe pela casa de todos e traga paz, felicidade e harmonia. Que nossa amizade seja para sempre. Para nós, vocês, lobos e lobas, lobos e lobetes, foi um presente maravilhoso, né? Em ter os aqui inscritos no nosso canal. Obrigada e um grande, né? Um grande beijo para vocês, meus amigos. Beijos e um Feliz Natal. Bye, bye. Um grande beijo para vocês, meus amigos. Um grande beijo para vocês, meus amigos.